A hepatite misteriosa já registra cerca de 30 casos em 5 estados do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, já existem casos suspeitos que não se enquadram nas hepatites tradicionais, dos tipos A, B, C, D e E. Nós tivemos até o momento 3 casos, 2 casos de Campo Grande e 1 caso no município de Ponta Porã, com idades de 14, 16 e 10 anos. A hepatite é uma inflamação do fígado e pode levar à morte. Segundo esta infectologista que trabalha em Ribeirão Preto, em São Paulo, uma das hipóteses é que a hepatite misteriosa tem a relação com o adenovírus, um grupo de vírus que normalmente provocam doenças respiratórias, desde um resfriado comum até bronquite e pneumonia. Nas crianças, o adenovírus geralmente causa infecção intestinal. A médica descarta uma possível relação da hepatite misteriosa com quem tomou vacina contra o coronavírus. Não há nenhuma evidência que isso esteja relacionado com vacina contra a covid, até porque tem criança muito pequenininha que nem vacina não tomou e que teve este quadro. Eu acho importante bater nessa tecla, porque a gente tem essa onda negacionista dentro do nosso país. Existe uma certa evidência que tem relação com esse vírus, adenovírus 41, e uma certa evidência que talvez tenha junto o vírus que faz a covid. E se isso for verdade, vai ser mais uma complicação desse vírus, que o SARS-CoV-2, que de bobinho não tem nada. A principal recomendação para os pais é que eles mantenham o alerta e levem o filho ao médico, caso apresente os seguintes sintomas. Febre, o branquinho do olho ficar amarelo, se a urina ficar bem escura, cor assim de Coca-Cola, Pepsi-Cola, e as fezes ficarem esbranquiçadas, elas têm que procurar o médico. Só o médico pode testar para entender o que está acontecendo. Os sintomas e sinais são esses, a criança pode ter um pouco de diarreia, de vômito, de dor abdominal, mas o que vai chamar a atenção é o branquinho do olho amarelo, às vezes até a pele fica amareladinha. Isso é sinal, essa equiterícia pode ser o sinal da hepatite e pode ser a nova hepatite.